Aqui no Brasil, a preocupação com a transmissão do coronavírus atinge também os profissionais de saúde. Hospitais e prontos-socorros adotaram procedimentos para ajudar na proteção de quem lida diretamente com os doentes. As informações estão logo na entrada. Quem tem sintomas como febre, tosse, passou por área de transmissão ou teve contato com suspeitos ou mesmo pessoas com coronavírus já recebe uma máscara e deve seguir para um atendimento prioritário. O paciente então é encaminhado a um consultório ou a um quarto hospitalar como este daqui que é totalmente isolado. O primeiro atendimento é sempre feito por um enfermeiro que precisa estar paramentado com máscara, avental e luvas também. A cada consulta, todo o ambiente passa por uma higienização. A lavagem das mãos do profissional deve ser constante e o paciente também precisa fazer a parte dele. Então a gente tosse aqui no cotovelo ou então usa um lenço de papel. Esse lenço de papel também a gente já deixa disponível desde a entrada, álcool gel desde a entrada. Então se ele tossir, ele tosse no lenço e joga fora imediatamente e higieniza a mão. Na China, mais de mil profissionais de saúde já foram contaminados. Para este infectologista, o importante é evitar que o vírus se espalhe antes da chegada do outono. O vírus, entre aspas, gosta de frio. Segundo, porque os ambientes ficam menos ventilados. As pessoas transmitem mais, ficam em ambientes fechados. Mas eu preciso de tudo isso, mesmo que seja com esse cunho, eu acho que vale a pena tentar evitar a circulação desse vírus no nosso país. O vírus, o vírus, o vírus.